Saiu a 34ª edição do nosso Mariucci Timzini, edição que comemora cinco anos de existência e de trabalho a favor do metal nacional na nossa capa, da Bahia, Aurocontrol, do Rio de Janeiro, Innocence Lost. Então vamos ver aí o que é que traz essa nossa edição comemorativa de cinco anos. Aqui a Fernanda Mariucci traz um pouquinho da trajetória de 2019 até agora e faz o agradecimento aos nossos colaboradores. Na nossa nova sessão vale a pena conhecer o trabalho do JP, um guitarrista e vocalista espanhol que está lançando o The Seven Laws. O nome da banda é Empiric, gravei os baixos desse trabalho, o Sasha fez a produção, então vale muito a pena conhecer, tá um puta som. Royal Rage, uma banda de thrash metal nacional que vai ter o seu trabalho lançado em junho. Confira aí o trabalho dessa banda parceira nas parábolas. Eu escrevo aqui, eu faço uma indagação. Será que a gente ainda precisa fazer sucesso fora do Brasil para ter o reconhecimento aqui no nosso país? Aqui o Retinoises, uma banda de rock alternativo nacional que tem aí uma história de superação. Conheça a banda parceira Retinoises. No perfil metal, quem responde as perguntas é o Bob, vocalista da banda Kill for Nothing. A banda Shock Hazard com seu trabalho Hellfire que vai ser lançado em breve. É uma banda do Belém do Pará que vai fazer o lançamento no dia 31 de maio. Então aguardem o lançamento da banda Shock Hazard. Na coluna do Moita, Heavy Talk, temos a banda Atracta. A banda que fez o lançamento do seu trabalho Lex Talions num formato diferente, o formato HQ. Na coluna Special Guest temos a jornalista Isabelle Miranda, que é um dos grandes nomes aí da assessoria de imprensa do Brasil. Conheça Able to Return, uma das grandes promessas do metal extremo nacional. Então você pode acessar o QR Code aí e conferir o som dessa banda parceira. Aqui o Caio Kei Ayam, o grande guitarrista da banda Firewing. Banda que esteve com a gente na nossa festa da firma. Foi um grande sucesso. Ele é um grande parceiro nosso. Sigam o Caio Kei Ayam e a banda Firewing aí nas redes sociais. Acompanhe o trabalho deles, que é uma banda promissora. Já na matéria de capa, temos a banda Auro Control. O Leandro fez uma matéria e uma entrevista muito bacana com a banda. Que esteve com a gente também na nossa festa da firma. Fez um grande sucesso, um grande show. Está lançando o disco no Japão. É uma banda que está em plena atividade aí rumo ao sucesso. E as novas datas do Chamangra, nosso evento Mariute Team aí, que foi um grande sucesso aqui em São Paulo. E vai se repetir esse sucesso lá em Ribeirão, na Galeria, no dia 24 de maio. Teremos participação do Vitor Emeca. E no dia 25, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Com a participação da Facing Fear, Innocence Lost. A Mayara Puertas vai estar com a gente. A Mayara do Torture Squad. Não perca. Compre seu ingresso para esses eventos Chamangra. Falando em Chamangra, temos aqui Innocence Lost. A Fernanda fez uma bela matéria sobre essa banda do Rio de Janeiro. Da Mari Torres, do baixista Ricardo Raquim. Banda que vai estar lá com a gente agora no dia 25. Innocence Lost. Hora de Bater Cabeça, o programa de rádio que rola todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Rock FM Brasil. Mais um parceiro, Mariute Team, você pode ouvir aqui pelo QR Code. Na Banda do Mês, a Silvinha escreveu sobre o No Void Shelter, uma banda de rock heavy de BH. Uma banda jovem aí, que lançou o seu trabalho Unlock. E você pode conferir aí o canal da banda no YouTube. Na sessão de Maestro, a Viviane escreveu sobre a banda Urantia. Uma banda formada em 2015, uma banda de heavy power metal. Que lançou o disco Innerverse, que foi gravado no estúdio Fusão, estúdio do Tiago Bianchi. Conheça a banda Urantia. Nos lançamentos, Dagor Sordin, com o disco Remnants. O Lúgubra, com o disco Flores e Pedras. Temos o Migera, com o disco Half an Hour of Butchering. E temos a banda Haunter, com o disco Tales of the Seven Seas. Continuando, temos os singles lançados. Adrie, com o single Jotunheimer. Santa Cora, com o single Glazed Eyes. Last Warning, com o single Cold Hands. E a banda PDAT 84, com o single Tempestade Cúbica. Confira todos esses lançamentos. Na coluna Onde o Metal Acontece, escrita pelo pessoal da Hell Yeah. Temos o Pedro Beraldo, do Metalismo Podcast. Um podcast criado aí pra fomentar o Underground Nacional. E que já tem mais de 135 episódios gravados. Confira aí no QR Code o Metalismo Podcast. Na coluna Girl Power, a Mana Mendonça trouxe a banda Pressure Gang. A banda das irmãs S-Men. Banda formada em 2016 em Blumenau. E que já tem vários videoclipes lançados. Então confira aí o Instagram da banda Pressure Gang. Pra fechar a nossa 34ª edição. O nosso parceiro, o nosso grande parceiro, Mário Kohn. Que tem esse projeto Autumn Talks. E vai lançar um single agora. O seu primeiro single em português. A música Sinta. Então confira aí o trabalho todo do Mário Kohn. Esse grande parceiro do Mariute Team Zine. Seja um apoiador do Zine. Um apoiador do nosso trabalho. É só você ir lá na plataforma Apoia-se. Ser um apoiador que faz a diferença. E aí você vai receber bimestralmente na sua casa. O Mariute Team Zine. No nosso site, no mariutitim.com Você pode tanto comprar ele físico na nossa loja. Como baixar gratuitamente. É só você fazer o login. E você vai baixar o Zine. Pra você ter a leitura gratuita. Beleza? Então é isso aí. Eu vejo vocês na próxima edição. Valeu!